E aí, Greg, aqui é o Marco Luque, mandando abraço pra galera do Galeria. É nóis, mano. O seu gol, meu irmão? O que é isso? Ô, tá parado estranho, tipo, se puder apagar, tá bem no saco do cara estranho. Não, não consigo fazer com o saco do cara girando, sério. Ó, tá vendo? Fica na mão, cara. Porra, meu irmão ainda. É isso, parceiro. Vem aqui, vem aqui. Você deu todo o meu texto. Mas vamos lá relaxar. Não sei que aparece aqui. É aquela ali, ó. Vai lá no mapa, tá? Porque eu não consigo... Aê! Não pode tentar fazer um show com o saco do cara girando. Eu sou o Harry de Natal, eu de Pinheirão, hein, ó. É, é isso, parceiro. Entendeu? Aí, nem coisa bom, ficou assim, já. Ah, meu saco brilha, merda. Que manterna, cara. Bom, gente, vamos dar a desconegada do mundo, entendeu? Durante uma hora, uma hora e pouco, teremos apenas nós aqui, tá, gente? Vamos dar aquela relaxadinha, aquela relaxadinha de sensual. Vamos lá, todo mundo relaxando o ombrinho e pescocinho. Olha que delícia isso. Temos o ombro, temos o pescoço, mãozinha pra cima agora pra tirar aquela zica da semana. Vai, gente. Todo mundo relaxando as boas, mãozinha de cima, tira a mão da minha irmã, balança essa mãozinha aí, beleza? Aê, mãozinha pra frente agora. Massagem, meu amigo da frente. Aquela... Merda, né? Merda, merda. Gente, vamos lá. Eu sei que muitos de vocês me conhecem, porque eu tô sempre envolvido em projetos de comédia, projetos de humor, mas eu queria dizer que eu também sou um ator sério. Tá bom? É sério. Um dia é muito bem fazer o papel de um médico, de um advogado, de uma novela, fazer... chiquitito. Então, eu vim aqui trazer uma composta nova pra vocês. Não vou fazer personagens, não vou fazer humor, eu vou citar um poema de Gil Vicente. Gil Vicente é um grande dramaturgo da nossa língua portuguesa. E esse poema é um pedido de casamento, onde Brás da Mata pede a mão de Inês Pereira. É lindo, tá, gente? Preparados? Sim. Obrigado. Antes que mais diga agora, Deus vos salve, fresca rosa, que vos dê por minha esposa, por mulher e por senhora, que me vejo nesse ar, nesse despejo, muito graciosa, donzela, que vós sois minha alma, aquela que eu busco e que desejo. Obrou bem a natureza que vos dá tal condição, pois há mais a descrição, muito mais que a riqueza. Também parece que sua descrição parece gozar vossa formosura, que é tal que, de ventura, outra tal não se acontece. Minha senhora, me contente em recebê-los como estáis. Se vós não nos contentais, o vosso contentamento pode falecer, não mais. Obrigado, gente. Tchau! Zueira, zueira, zueira. Zueira, 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 zueira. É, antes de começar, deixa eu fazer penultias rápidas aqui. Quem assistiu o espetáculo já, o Tamo Junto, alguém já viu esse show? O meu show chama Tamo Junto, alguém já viu esse espetáculo? Deixa eu ver o quanto tá bom? Alguém já viu? Deixa eu ver. Ninguém, que mais, né? Uma pessoa, então, é o mesmo show, tá, querido? Ok? É, voluminou e tal. Tá, não sei o que é mesmo, mas ok, tranquilo. Às vezes, o namorado novo, né? Se eu te trazer pra conhecer, né, pra ser legal. Alguém já viu um espetáculo meu que chama-se Labutaria de Personagens? O Jackson 5, me pah. Alguém já viu o Jackson 5 na Rádio Mix? Alguém já viu? Alguém já viu? É nóis, que nóis. Alguém não sabia que era eu? Alguém não sabia que era eu? Eu sou eu, mano. Me pah. Alguém já viu alguma coisa minha no YouTube? É, de graça, né? Fácil. Todas as segundas e quartas-feiras eu tô lançando vídeos novos, né? No meu canal do YouTube. Vão lá, se inscrevam. É uma coisa muito legal e tal. Então, é... Esse show tem o formato stand-up comedy, né? O stand-up tem aquelas regras básicas. Não pode ter cenário. Não posso fazer um personagem. Não posso ter figurino. Tem que ser texto de autoria própria. Então, o que acontece? Quando o cara começa a criar um texto de idade, na cabeça vira. Começa a ficar prestando atenção no que vem acontecendo pelo mundo, no que aconteceu na vida, o que já aconteceu, o que vai acontecer, coisas de relacionamento. E eu comecei a reparar, por exemplo, coisas do nosso dia a dia, manias que a gente tem, umas manias bestas. Entendeu? Que não precisa. Por exemplo, quando a gente sai de casa, o que a gente faz? A gente tranca a porta e logo na sequência, quem tá abrindo? Quer dizer, você não confia em você mesmo? Não, o cara é bipolar, né? Uma mão abre a outra, ela não vai lá e fecha. Uma mão segura, a outra balança. Porto de ônibus também. Você tá lá esperando o seu ônibus, aí tem ali umas 20, 30, 20, umas 70 pessoas junto com você no aeroporto, aí de repente vem o seu ônibus, umas 10 pessoas levantam o bracinho e você também. Pra quê, velho? É pra não se sentir fora da turminha? Você acha que o motorismo vai falar o quê, né? Você não levantou o bracinho, você não sobe. Fogadinho. O que mais? Elevador também. Você quer chamar o elevador? O que você faz? Você aperta o botãozinho, ele vem. É a natureza dele. Ele foi feito pra aquilo. Agora, quando a gente tá com pressa, o que é? Você acha que vai mudar o quê? E cada tentada duplica a velocidade do elevador, aí? Imagina quem tá na tenta. Tá com o bracinho, não é uma mother fucker? E cada tentada do elevador, mas é uma coisa que vai mudar o seu valor. E aí? Obrigado.